Gente, olha, na volta a Rebeca Abravanel acompanha a Pato durante uma visita emocionante ao Morumbi, né? E que mais aqui que a gente tem? O que que foi? Morumbi no estádio? Será? Eu não sei, acho que não, né? Acho que não. Morumbi tem uma capelinha maravilhosa, mas também não sei se aí vai caber com todo mundo. Ah, só um detalhe. Ela já tá lá até com a camisa de São Paulo. Olha, virou São Paulinho. Ah, o Chico não vai gostar. Por quê? Cancela tudo. Cancela tudo. Como é que ela aparece com a camisa de São Paulo? Cancela? Não, não vai ter mais casamento. É verdade, democracia esportiva aí, não é? Com certeza.